Para eu chegar no DA, primeiro, eu precisei descobrir que eu tinha algum problema, porque, na verdade, você gasta, 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 você não sabe que você tem um problema, que isso é uma doença, que isso é um vício, é um vício como beber, como fumar, como droga. Então, foi uma pessoa que chegou, um amigo nosso que chegou e falou, olha, falou para o meu marido, porque a gente, de repente, tinha uma dívida imensa, e ele chegou e falou, tua mulher é doente, isso é uma doença, ela precisa de ajuda, ela precisa de apoio. Olá, telespectadores da TV Mundo Maior. Está no ar mais um Vida Nova. Saiba o que teremos na edição do programa de hoje. Você não sabe nada sobre alcoolismo? Então, fique atento à nossa dica de leitura de hoje. Remédio para controlar a abstinência do álcool existe? Dr. João Lourenço recebe Ivan Brau, que vai falar sobre os efeitos do vinho. Vamos ver quais são as dúvidas que recebemos por e-mail. O primeiro e-mail diz o seguinte, Meu nome é Arthur, tenho 47 anos e sou um ex-alcoólatra. Consegui sair do vício depois de 3 anos dependente. Faz alguns meses que estou sobro, mas sinto uma enorme vontade de beber quando saio com os amigos. Para não cair na tentação, evito sair, mas não quero perder minha vida social. Tem algum medicamento que ajuda a sentir menos vontade? Quem nos escreve é o Arthur Rodrigues, lá de Florianópolis, em Santa Catarina. Arthur, um abraço para você. Veja bem, a situação é o seguinte, se você está há alguns meses sobros, logicamente você precisa de fortalecer um pouco mais para conseguir vencer com mais facilidade, a tentação, essa vontade de beber. Quanto mais tempo você conseguir permanecer sóbrio, logicamente com maior facilidade você vai vencer essa tentação e vai poder voltar ao convívio social de uma forma normal e principalmente de uma forma natural, sem sofrimento diante de amigos que estejam consumindo bebida alcoólica. Mas é natural que nesse início você tenha essa dificuldade. O importante é que você mantenha a força de vontade, o importante é que você procure algum tipo de ajuda. Tem os alcoólicos anônimos que vão lhe dar as dicas necessárias para que você volte naturalmente ao convívio social e mantendo a sua sobriedade. Sempre dia após dia, tá bom Arthur? Esse primeiro momento, essa primeira fase que você está vencendo agora é a mais difícil. Não se esqueça que nunca existe um ex-alcoólatra. Existe sempre um alcoólatra que consegue manter a abistêmica há algum tempo. Você vai sempre conviver com esse problema, tá certo? Então veja agora a nossa dica de literatura de hoje. Uma boa leitura para quem desejar saber tudo sobre o álcool, cigarro e maconha é o livro Jovem e Droga. Álcool, fumo, maconha. A obra é voltada tanto para os jovens como para as famílias que tentam combater o uso de drogas. O livro O que você deve saber sobre o alcoolismo, de Martin Claret, tem como objetivo oferecer ao leitor leigo todas as informações possíveis sobre o alcoolismo. O livro faz parte da coleção Saúde e Sabedoria e possui formato de bolso. Continuamos agora a ler os e-mails dos nossos telespectadores. O próximo e-mail diz assim. Olá, doutor. Escrevo para parabenizar o programa. Os assuntos são sempre variados e úteis. Gostaria de saber quanto tempo, em média, um dependente químico leva para se tratar totalmente. Obrigada pela atenção, doutor. E parabéns mais uma vez. Quem nos escreve esse e-mail é a Regina Freitas, lá de Fortaleza, no Ceará. Olha, Regina, o tratamento, quando é feito dentro de uma clínica, você usa, assim, no primeiro momento, a desintoxicação. Dependendo da clínica, esse tratamento vai de duas semanas a oito semanas. Algumas clínicas fazem esse tratamento com duas semanas, três, outras com quatro, e as que mais duram nessa parte do tratamento levam oito semanas. Obviamente, isso depende também do grau da dependência química, da intoxicação do paciente que está submetido a esse tratamento. Depois, o tratamento passa por duas fases. A fase que ele vai recriar os valores morais e éticos que ficaram aí pelo caminho durante a sua dependência. Aqueles valores simples que nós aprendemos naquela educação da criança no dia a dia. O muito obrigado, por favor, saber respeitar aquilo que é do outro, aquilo que é seu, são coisas que o dependente químico vai perdendo essa noção durante o progresso da sua enfermidade. Por quê? Porque para conquistar um grama de cocaína, um pouco de maconha, ele é capaz de roubar, de furtar, de tirar coisas de dentro de casa, enfim, de desrespeitar o direito dos outros. Então, ele vai passar por uma fase de recriação desses valores. Aí vem o período de reinserção familiar, que talvez seja um dos períodos mais difíceis, porque aí necessita, de fato, de um auxílio, de uma presença muito importante da família nesse momento. E a reinserção social, que vai ter que vencer o preconceito e a dificuldade de voltar ao convívio social, procurar um emprego, trabalhar e ter uma vida social de uma forma tranquila e natural. Tá certo? Um abraço para você e continue assistindo o nosso programa. Nós vamos agora a um breve intervalo e daqui a pouco voltamos com uma entrevista sobre vinhos. A regulamentação do comércio de vinho passou a existir de forma mais consistente, a partir da Idade Média. Estamos de volta com o programa Vida Nova, aqui na TV Mundo Maior. E você que quer ajudar a nossa emissora a continuar o trabalho que está sendo desenvolvido há mais de anos, Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova. Ligue para 0800 1218 38. Agora, acompanhe a entrevista sobre os efeitos do vinho com João Lourenço. Olá, estamos aqui no nosso quadro de entrevistas do programa Vida Nova. E estamos trazendo hoje aqui o doutor Ivan Mário Brown, que é colega nosso, médico, psiquiatra, né? E vai conversar um pouco com a gente sobre um tema interessante que é o vinho, né? Que faz parte aí de dietas, de alimentação ou coisas parecidas e pode levar a nos confundir um pouquinho sobre o quanto ele pode causar dependência química, o quanto ele pode entreter um dependente químico em termos da sua prática de beber. Conta um pouquinho para eles, até um pouco um histórico aí sobre o vinho, né? Que você pode nos falar, né? Certo. Bom, eu acho que tem um aspecto importante que os... Provavelmente o alcoolismo, enquanto um problema social grande, ele realmente apareceu, pelo que se diz, com o aparecimento das bebidas destiladas, destiladas que possuem uma concentração maior de álcool e possibilitam que a pessoa tenha um barato, um alívio mais rápido, né? Agora, dito isso, a questão dos destilados se encerra por aqui. Porque a gente pode ter dependentes de álcool, eu já tive pacientes que eram dependentes que bebiam só cerveja. Pior do que isso, a pessoa nem gostava de cerveja, não gostava do sabor da cerveja, mas, por exemplo, tomava bastante para se aliviar de situações de depressão, de ansiedade, né? Então, a gente tem o mesmo, assim, a gente pode ter, sim, alcoolismo com bebidas fermentadas. Vinho, cerveja... E até recentemente eu atendi uma pessoa que falou que toma, com uma certa regularidade, duas doses de uísque ou seis latinhas de cerveja ou duas taças e meia de vinho. E aí eu perguntei, o que você acha? Quando você está bebendo mais? Ah, quando eu bebo uísque, não. Que, assim, grosseiramente falando, lógico que as concentrações diferem entre os diversos tipos de vinhos, por exemplo, e mesmo diversos tipos de cerveja. Uma dose de destilado, de modo geral, equivale a uma taça de vinho, equivale a uma latinha de cerveja ou a um copo grande de cerveja, né? Então, quando essa pessoa estava bebendo seis latas de cerveja, na verdade estava consumindo mais álcool do que com os dois uísques e do que com os dois cálices e meio de vinho. Agora, o vinho pode também, as pessoas frequentemente, eu tenho pessoas dependentes de cerveja e tenho dependentes de vinho também, que bebe praticamente exclusivamente vinho. É interessante essa desinformação, né? É como a gente trabalha aqui no programa, a gente acredita que a desinformação mata mais do que a própria droga, vamos dizer assim. Porque as pessoas entram nela e vão, de uma certa maneira, por falta de informação precisa, se auto-justificando em algumas coisas, como você falou agora, não, eu só bebo cerveja, mas quando você bebe, eu bebo dez latinhas, mas eu não bebia dois uísques, né? Então, ele fica manipulando a informação, um uso indevido do racional, né? É, eu não acho, acho que tem duas coisas, né? Tem primeiro a desinformação, que é isso que eu falei, de as pessoas acharem necessariamente que o dependente é aquela pessoa que bebe destilado, pior do que isso. Muita gente acha que dependente é aquela pessoa que cai na sarjeta e fica dormindo na sarjeta. Tem pessoas extremamente decentes, por sinal, que trabalham, muitas vezes tem um prejuízo até do trabalho, né? Em função da bebida, mas que, sim, são pessoas que chegaram muitas vezes a altas posições durante a vida que geralmente decaem com a dependência do álcool. Mas, de forma alguma, a pessoa é dependente só quando chega ao ponto de dormir na sarjeta ou de fazer coisas inadequadas na frente dos outros. E eu acho que uma coisa que é importante é que o outro lado, acho que talvez seja isso a que você está se referindo, é que quando a pessoa depende de uma substância, ela fica, muitas vezes, com dificuldade de justificar. Quer dizer, a sociedade, ela acaba condenando as pessoas que têm comportamento inadequado e, principalmente, se for por uma dependência de substância. Então, elas não veem como uma doença, mas como um tipo, como se fosse um comportamento totalmente sob controle da pessoa. A gente sabe que não é tão simples assim. E aí, com uma reação a isso, o dependente, ele precisa, assim, muitas vezes ele não percebe, mas muitas vezes ele também tem medo de falar, eu necessito disso, na verdade, eu necessito disso porque alivia os meus problemas, eu sinto menos ansiedade, pelo menos momentaneamente, porque eu sinto um barato, porque eu fico mais alegre, porque eu fico mais deslimido e assim por diante. E ele vem com... ele dá outras explicações. Então, por exemplo, tem conhecidos que são dependentes de vinho e que falam que, não, eu bebo vinho porque eu gosto. Ok, eu não duvido que você beba vinho porque você gosta, só que a sua relação com a bebida alcoólica é uma relação de dependência. Então, quando a gente fala de dependência, a gente pensa muito na relação que a pessoa tem com a substância, no caso, o álcool, o vinho, e não sobre a quantidade que ela bebe. Se a pessoa, teoricamente, ela fica 20 anos bebendo a mesma quantidade, mesmo que grande, todas as noites, mas trabalha normalmente, não fica doente, não tem problemas em função disso, mantém a quantidade fixa. Então, nesse momento, ela é uma bebedoura pesada, mas não é uma dependente. É lógico, quem bebe mais tem mais possibilidade de ficar dependente, mas dependente e quantidade de bebidas são completamente diferentes. Tem dependentes que bebem relativamente pouco. Ok, e também independente do que bebe, né? Por exemplo, no caso, estou falando assim, do vinho, com a cerveja, porque as pessoas podem achar que não, o dependente pesado é o que usa cachaça. É, não. Ou só usa o licorzinho, né? É, então, assim, a maioria dos dependentes de álcool, eles usam vários tipos de bebida, mas tem, eventualmente, alguns que usam só determinado tipo de bebida, e isso pode ser também um fermentado. Ah, ok. E aí, uma coisa interessante, né, os somalieres, né, que são os pessoal que degustam vinho, né? Sim. A gente até vê as cenas, eu não sou muito entendedor disso, né, mas eu vejo que eles não engolem, né? Muitos só saboreiam, põem em contato com as papilas linguais, para sentir isso ou aquilo, e cospem, né, o vinho fora, né? Então, eu imagino como que a gente poderia dividir, né, o degustador do usuário, do abusuário e do dependente químico, né, em relação ao vinho, né? Então, eu não sou um expert nisso, né, mas, assim, o que a gente sabe de ler um pouco de cultura geral, é que, assim, realmente o degustador profissional, ele degusta e cospe fora, né, depois ele, geralmente, ele lava a boca com água, né, para poder degustar vários tipos e comparar, né, e sem ficar alcoolizado. Certo. Acontece que as estatísticas mostram que, entre degustadores, depois de alguns anos, existe uma maior quantidade de pessoas que fica dependente. Certo. Agora, muitas vezes, se estabelece só aquilo que a gente chama de, vamos dizer assim, dependência física, que são pessoas que não ficam comportamentalmente dependentes. E elas, quando param de beber, elas conseguem parar de beber. Enquanto que o dependente, ela é justamente uma das características, é a perda de controle sobre o uso. Consequentemente, o dependente é uma pessoa que tende a usar mais com o passar do tempo, para obter o mesmo efeito. Então, uma pessoa que tomava um copo de cerveja para se sentir menos ansioso, ou mais alegre, ou mais desanimido, para obter o mesmo efeito, essa pessoa acaba bebendo dois, três, quatro, com o passar do tempo. Então, isso é um fenômeno chamado tolerância. E a perda de controle, a pessoa fala, ah, eu vou ficar no bar e beber até uma, e fica até as quatro da manhã. Não, hoje eu vou beber só três doses, e a pessoa bebe quatro, cinco, seis. Então, essa perda de controle é uma característica fundamental da dependência, enquanto comportamento. Entendi. Enquanto que dependência física, você pode ter até com medicações e tudo, e a pessoa consegue parar de usar. Só como um exemplo importante, a gente tem aí que, como depende da situação, que eu até conversei com esse antes da entrevista, da heroína e dos soldados americanos do Vietnã, que grande parte deles só de voltar para uma outra situação, ou seja, voltar para casa, depois eles pararam de usar. Entendi. Então, meu doutor Ivan, nós vamos dar um pequeno intervalo, e a gente voltar já para continuar falando sobre esse assunto. Não saia daí, o programa continua. Pais fumantes prejudicam os filhos? Sim, crianças cujos pais são fumantes, têm em sua urina níveis 5,5 vezes mais altos de cotinina, um subproduto da nicotina. De volta para o nosso quadro de entrevistas, no programa Vida Nova, estamos aqui com o doutor Ivan, que vai falar, está falando com a gente, sobre a questão do vinho no dia a dia das nossas vidas. Ele estava falando, antes de a gente entrar no intervalo, sobre que existem pessoas que podem abusar de substâncias químicas psicoativas em determinadas circunstâncias. Estava falando até do exemplo dos soldados do Vietnã, que voltando para uma situação de paz, vamos dizer assim, conseguiram largar a heroína, que é muito usada na guerra. Agora vem também a questão dos somalheiros, os degustadores de vinho, que têm uma maior chance, segundo ele nos falou, de se tornar independentes químicos. Mas que têm uma característica do dependente, que já tem problemas de comportamento causado pela droga, e dos que não. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse diferencial. É, na verdade, o sommelier é um profissional, mas com o aumento da exposição, logicamente aumenta o risco. Se a gente vivesse em uma sociedade sem álcool, não teria nenhum dependente. Mas a questão de abuso e dependência é uma questão importante. E, na verdade, grande parte daqueles que a gente chama de abusadores são, na verdade, pré-dependentes. Então, você está pegando eles em uma fase anterior. É um intermediário entre a pessoa que usa, sem ter nenhuma relação prejudicial com a bebida, e aquele que é dependente, ou seja, perdeu o controle. Então, o abusador é uma pessoa que, falando de uma forma grosseira, assim, conceitual, é uma pessoa que tem problemas devido à bebida, e, apesar disso, continua bebendo. Então, uma pessoa que, por exemplo, bebe, dirige, bate o carro, uma pessoa que tem brigas importantes em casa durante um período longo por causa da bebida e continuar bebendo, e assim por diante. E o dependente, ele, além de ter problemas, e que são, geralmente, mais graves, ele tem a perda do controle, que é aquilo que eu falei, de a pessoa tem que tomar mais para se sentir da mesma forma, que a pessoa passa mais tempo bebendo do que ela se propunha a beber, que a pessoa passa grande parte do dia usando ou sofrendo as consequências do uso. Então, a pessoa, por exemplo, ela usou, mas no dia seguinte não vai trabalhar porque está de ressaca. E a pessoa que, você tem outra coisa interessante, que é a pessoa que ou refere uma impotência em parar, ou a pessoa não refere a impotência, mas já tem uma história de ter tentado várias vezes. Então, tem pessoas que falam assim, não, eu paro quando eu quero. Tá bom, e quantas vezes? E quantas vezes você já parou? Ah, já parei 50 vezes. Bom, com alguém que parou 50 vezes e voltou 51, é sinal de que perdeu o controle, mesmo que ele não perceba isso. Ok. E isso, vamos dizer assim, diferencia o dependente do usuário, né? Ou do abusuário, vamos dizer assim, o abusador. É, do abusador, isso. Porque você pega, vamos supor, esse profissional degustador de vinho, que tem uma, como ele está fazendo o uso do vinho, quando ele está só degustando ele não ingere, mas na vida dele ele ingere. Sim. E ele acaba, talvez, tendo uma dependência daquela substância, só que ele parece que é mais dócil, vamos dizer assim, na hora que você vai lá e pontua para ele, ó, você está tendo um probleminha aí com o vinho. Na verdade, não é que é mais dócil. O que eu quis dizer é que, assim, aumenta a incidência de dependência em pessoas que trabalham com bebida, mas que uma parte destas pessoas, elas têm uma dependência só física. E diferente do se você pegar, por exemplo, a população de dependentes, propriamente dita. Que é então o problema social. Então, o que eu quero dizer é que a exposição aumenta a probabilidade, mas não são todos que vão se tornar, vão ter uma dependência comportamental. Entendi. Tipo assim, como a gente fala, quando já está na sarjeta, né, que o pessoal acha que é algo alcoólico ou dependente de álcool, é aquele que já está na sarjeta com o cachorro lambendo a boca. Nem sempre, né? Nem sempre. Ele pode ser um dependente químico, mas com uma vida até sem muita balada, né? Não. Dependente químico, por definição, tem a vida muito abalada. Quer dizer, é uma pessoa que tem prejuízos graves e apesar disso continua bebendo. Então, dependente químico tem a vida bastante abalada. O que acontece é assim. Aí tem uma outra categoria. Tem as pessoas que têm o uso episódico do álcool e nesse uso episódico elas podem ter maior ou menor intensidade, às vezes é muito intenso e repetitivo, que a gente chama de... principalmente antigamente se chamava de dipsomania, né, quer dizer, esse transtorno de uso episódico, né. E tem pessoas que, por exemplo, elas não têm problemas tão graves e não é tão repetitivo, mas elas bebem com uma certa frequência e acabam causando grande parte dos acidentes de trânsito, violência e assim por diante. E que não necessariamente elas entram na categoria de dependentes. Mas do ponto de vista social é muito importante, porque essas pessoas acabam causando muito prejuízo para si mesmas e para as outras. E não é dependente. É simplesmente uma pessoa que bebe mais do que deveria. Entendi. Tá bom. Agradeço então a sua presença, doutor Ivan, com os seus conhecimentos a respeito da dependência química. E o programa Vida Nova continua. Não saia daí. Vinho é bebida alcoólica. Então, para que nós possamos fazer uma exata avaliação das consequências e dos benefícios do vinho para a saúde de uma pessoa, nós temos que responder a seguinte pergunta. O que vem a ser uso moderado de bebida alcoólica? Obviamente que a resposta a essa pergunta será diferente para uma pessoa do sexo feminino ou masculino, para uma pessoa mais jovem ou mais adulta, para uma pessoa que tenha predisposição ao alcoolismo ou algum problema de saúde em determinado órgão do seu corpo. Então, para que nós possamos de fato saber quais são as consequências do uso do vinho como preventivo para a saúde do coração, nós teremos que ter esta consciência de que ele é bebida alcoólica e, como tal, ele pode provocar o alcoolismo como qualquer outra bebida alcoólica. Ora, não apenas o vinho, mas outras substâncias, outra alimentação pode trazer benefícios para o coração sem trazer riscos de levar a pessoa ao alcoolismo. O próprio suco de uva ou o consumo de uvas ou de outras frutas vermelhas vai proporcionar à pessoa fornecer ao corpo as mesmas substâncias que o vinho fornece sem trazer qualquer risco para a sua saúde ou mesmo risco de que ele possa vir a desenvolver um alcoolismo. Portanto, antes que você use o vinho como uma forma preventiva diariamente, seja numa dose pequena ou uma dose maior, vale a pena você avaliar sobre os riscos de amanhã vinha a se tornar um dependente químico de álcool. Pensando assim, o vinho, de fato, não vale a pena como uso preventivo para as doenças do coração. Acontece nos dias 11, 12 e 13 de maio o Encontro Estadual do AA em Minas Gerais. O evento será realizado às 9 horas no município de Betim. Mais informações, acesse www.alcoolicosanonimos.com.br E o Vida Nova desta semana acabou. Saiba agora o que teremos no próximo programa e até a semana que vem. Música Legenda Adriana Zanotto